e hoje a gente tem o André Amorim, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, o Cimego, ao vivo com a gente pra trazer aí as informações sobre a previsão do tempo pro fim de semana. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, tudo jóia? Tudo jóia. Bom dia dos dovinhos. Olha só, meu querido, a gente quer saber como é que fica o tempo aí pro fim de semana. Goiânia, como é que fica? Sol sorridente? Você sabe que o nosso ouvinte criou esse bordão aqui que tem dia de sol sorridente. A gente quer saber se vai ser sol sorridente no fim de semana. Então, para o final de semana, vamos aí por partes aí pra ver o sol sorridente. É interessante. Fico feliz aí pelas pessoas estarem interagindo. Isso quer dizer também que as pessoas estão observando mais as condições do tempo e sabendo como o tempo influencia na vida deles, né? De toda a população, na verdade. Então, nós temos aí o avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, que vai influenciar aqui no estado de Goiás. Mas, no domingo já, né? Essa situação já ocorrendo no domingo e também na segunda, mas aqui pra Goiânia tá meio fraco dessa chuvinha chegar. Então, nós vamos ficar mais pro lado de um sol sorridente, não muito aberto, mas algumas coberturas de nuvens, a possibilidade que pra Goiânia é mínima, né? A gente, na expectativa, pelo menos de um milímetro de chuva, que praticamente é nada, né? A expectativa maior de chuvas ou de possibilidade de chuvas, ele vai ser na região sudoeste e sul. Então, vai cair água pra todo mundo, mas para algumas pessoas vai trazer aí essa alegria. Agora, sol sorridente mesmo, na parte centro-norte do estado, vai ficar bem sorridente. Bem próximo das pessoas mesmo, viu? Que cidades são essas que vão desfrutar do sol no fim de semana? Solzão, sol aberto? Solzão, vamos lá, Aragarças, Porão, Porongatu, Goianésia, Séris, né? Nós temos aí também Cavalcante, Niquelândia, Minassu, Uruaçu também, então essas cidades na parte centro-norte, né? Elas já, elas já ficam aí com esse sol sorridente como o nosso ouvinte colocou aí, achei até interessante, achei legal também. E chuva? A chuva vai pra quais cidades? Pra onde a possibilidade é maior? É no sul? Sim, aí é sul e sudoeste, então vamos lá. Já tá aí, Rio Verde, Mineiros, né? Esse pessoal precisa de uma chuva ali na lavoura, né? É, então, é São Simão, aí em Tumbiara, Catalão também a possibilidade, Morrinhos, Cavalcante de ter umas pancadinhas de chuvas e alguns locais aonde a chuva não ocorrer, na verdade vai ter aquela ventania e onde vai levantar bastante poeira, né? Infelizmente acontece quando essa massa, ela sempre se aproxima, nós estamos com essa massa de ar seco e quente aqui sobre o estado de Goiás, mas quando a massa fria se aproxima, acaba formando esses vórtices, então assim, os ventos vão ficar com a velocidade maior e isso pode trazer aquela, jogar aquela poeira toda que tá no chão pra cima também, que é uma situação bem ruim e é bem complicado, né? Acaba agravando mais a saúde das pessoas e problemas de saúde. Essa virada no tempo que a gente teve essa semana foi em consequência dessa massa de ar? Então, Fernando, essa virada que nós tivemos no tempo foi em decorrência da passagem no último final de semana de uma frente fria. Então, ela subiu sentido São Paulo-Minas, né? Só para o nosso ouvinte entender aonde ela tava, ela de São Paulo-Minas e saiu logo pro oceano, só que quando ela passou, ela trouxe nebulosidade da região norte, só que essa nebulosidade, ela estava numa quantidade baixa, então não foi possível propiciar chuvas, apesar que alguns locais ainda, assim, alguns relatos, mas nós não registramos nada fisicamente, alguns relatos de pequenos chuvisqueiros, assim, mas muito breve e parou, né? Então, assim, começou a pingar, parou, mas aí então, mas ele propiciou uma situação favorável, que ele reduziu um pouco a intensidade da massa de ar seco e com isso essa frente fria pode ainda trazer essa possibilidade dessas pancadinhas de chuva, lembrando, bastante irregulares, mas aquelas chuvas que não vem pra resolver. Faz aí uma uma gracinha pra alguns, né? Vai vai realmente trazer alívio pra alguns, mas momentaneamente, mas na próxima semana voltamos a programação normal aí, temperatura subindo, umidade relativa do ar baixa, porque o período de estiagem ainda não acabou, né? Nós ainda estamos ainda nele e ele ainda vamos nos encontrar lá até meados de outubro aí com essa situação aí mais complexa, né? Realmente o período de estiagem é muito ruim pras pessoas. Essa chuva, se ela vier, que efeito ela tem na umidade do ar, que tá muito baixa, né? Sim, por exemplo, a expectativa pra Rio Verde, já tá aí, por exemplo, uns cinco milímetros, hoje nós estamos com vinte e cinco por cento de umidade relativa, então nós teríamos aí uma melhora de até quarenta por cento na mínima, né? Tô falando sempre das mínimas. Então, a mínima melhora e a máxima também. Aí nós estamos aí em mar de satélite, né? A frente fria é essa que tá aí no sul do país que vai subir. Então, nós temos uma melhora na região sudoeste, sul, aqui na região central, que nós estamos com vinte e cinco, creio que nós vamos chegar a casa dos trinta e dois a trinta e cinco por cento. Ainda assim, é o ainda assim nós estamos com uma umidade menor do que o recomendável, né? Então, o recomendável é que a mínima estivesse em sessenta por cento. Então, por isso que nós sofremos bastante nesse período de estiagem, realmente é uma situação bem complicada. Tá certo, meu querido, obrigada, viu, pelas informações ao vivo aqui sobre o tempo em Goiás. Eu agradeço, Fernanda, um forte abraço e um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né? Se cuidem e também, Fernanda, só aproveitando um tempinho aqui no final, pessoal, por favor, evite as queimadas, não propaguem queimadas no estado de Goiás, isso tá sendo preocupante, tanto pra qualidade do ar, principalmente também pra nossa biodiversidade. Vamos colocar a mão na consciência e evitar as queimadas.